Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição SAM I AM Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Ark Survival Evolved Estou aqui com o Frost, fala Frost Alô meu amigo Bora lá, bora lá A gente decidiu fazer uma coisa galera Sim, o que vamos fazer? A gente vai... Ué, não estou correndo muito não, cara A gente vai buscar um Godzilla Cadê você, cara? Ué, ué Onde, cara? Jump, jump, jump Jump o que, velho? Ei, o meu é 14, tá? Tá Ê, Scorpion Não, vamos, Scorpion, cara O meu não está correndo porque está carregado de carne, velho Chora, 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 bitch Ai, 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 ai O Raptors, Raptors Não querem enfrentar mesmo? Essa cara de pau Vem, vem O que é isso? Scorpion, Scorpion, Scorpion Vai mexer no... né? Tô quase desmaiando, coitado Eu vou comendo aqui, já que... né? Que o cara não tá conseguindo correr Ah, agora tá conseguindo A comida... a comida é... pega muita coisa, né, velho? A comida pega muita coisa Pérez, pérez Pérez, pérez Pérez é muito pesado, velho Nossa Grupo de Dilo, cara Grupo de Rue Rue Nossa Mas vamos matar eles, cara Não gosto de Dilo, velho Iiiiihihi Pérez Dá licença Olá, olá, olá Olá, olá, olá Boa Ehehehe Tem mais? Tinha quantos aí? Trinta? Acho que me assusta com... Cospi-cospi O cara acha que me assusta com... Cospi-cospi Cospi-cospi Tá fazendo sangue, galera, pra... né? Mas não posso fazer aqui Cadê você? I'm telling these bitches Vambora, cara E aí É aqui, Godzilla É... Alguém aqui Cláudio Muito cláudio Aqui A gente vai trazer Godzilla Mesmo sem cela Só pra colocar ele pra defender a casa, galera Tá onde guarda? Olá, 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 olá Tá aqui na... na água Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Vambora, vambora E agora, hein, cara? Que que é isso? Piranha? Que que é isso? Piranha Sai pra lá, maluco Sai pra lá, maluco Bom, vamo começar? Espera, espera, espera aí Cadê você? I'm coming O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, qual o nível dele? 9, eu acho 9 A gente vai morrer, cara Ai Ai Vaza, frost Vaza, frost Achou comida velho Frost, quebra essa casa, quebra essa casa Quebra a porta, quebra a porta Não, 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 eu não posso Como que não pode cara Pegar uma machada e quebrar essa casa rapidão cara Pra gente se esconder nela no ultimo caso Tá diminuindo pelo menos Nossa que demora cara Que que é isso? Ele morreu! Aí ele caiu! Frost! Nossa o Frost caiu galera Ele desmaiou e esse Esse treco ta querendo matar ele galera Morre de graça Ta dormindo ou ta morto? Ta dormindo Sai 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 Não 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 Trocou, Raptors! Cara, eu tô querendo pegar Sangue Corre, cara, corre! Vou pegar os Raptors, cara! Venham pra cá! Vem agora, palhaço! Vamo, palhaço! Frustar no chão, galera! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Nossa, foi easy! Não foi, não foi muito difícil, não! É o bonito, hein! Ele é bonito, hein, galera! Vamo lá, cara! Ficou bom que eu tinha sangue, velho! Quase morri por um tri... trique! Cara, o Frost tá aí na hora errada, cara. E nós chegamos aqui sem... Cadê o Rápido do Frost? Vem aqui, maluco! Volta pra casa pegar... Vou cumprir o Frost. Fica aí, cara. Que tem mais estamina, já volto, cara. Já volto, fica aí. Vou me seguir, me seguir, me seguir. Fica em casa. Caramba, viemos aqui sem... Sem pegar... Eu peguei carne, irmão. Esse Frost também. Já tá na metade. Ele tem que correr pra caramba aqui. Rapidão pra chegar lá e voltar. Antes de ele acordar. Que merda, velho! Ai, caramba! Essas tartarugas, velho! Nossa, o Frost caiu na hora errada, velho. Não é o cara da estamina, velho? Tem que correr e pegar o... Narcóticos. Rapidão, cara. Corre, 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 corre. Vou descansar em casa. Descansar em casa. Bom, tomara que o Capitão América me siga aí. Tomara. Caramba, que lag, velho. Ó, ó, ó. Arque. Arque, arrumem o servidor. Esse aí é o servidor oficial, cara. Olha o servidor vivo lotado e não laga assim. Servidor Uga-Uga. Peraí, já chegou o Frost. Já chegou o Frost, galera. Já chegou o Frost. Chegou o Frost. Chegou o Frost. Falou, você tem narcóticos aí, cara? Aham, e meu corpo, sim. Coloca nele, coloca nele, velho. Ah, alguns, eu estou aflita. Não aflita nada, estou aí, cara. Que merda, tive que voltar pra casa, não sabia que tu tinha. Velho, eu quase morri. Ele derrubei ele, mas... Mas tinha... Três strikes, dois strikes aí, um quase me mataram, velho. Todos os níveis 40. Quase me mataram, esses desgraçados. Nossa, tem um rápido atacando o Capitão América. Vem, velho. Atacando o que, maluco? Vem, 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 Capitão, vem, 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 vem. Deve estar acordando agora, cara. Mara que não, hein, velho. Eu estava comendo. Ok, eu estou comendo, eu estou comendo. Peraí na sua frente, cara. Onde tu caiu? Eu estou indo igual o Flash aqui. Foi pra casa. Fui pra casa, fui pra casa e voltei com o Narcotics. E aí? Ah, eu não posso mover. Eu não sei o que aconteceu. F***! Ele vai se acordar. Rápido, coloca nele, velho. Eu te falei, velho. Seu Raptor não tá com estamina boa não, hein, cara. O meu Raptor tem mais estamina? Ah, ah, ah. Por que você tem muito estamina se ele não morre? Ah, Sam, eu realmente tenho problemas agora. Não pode mover. Tu colocou nele, pelo menos? Sim. Cheguei, 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 cheguei. Dá licença, dá licença. Tchiu. Sorte, hein, cara. Pode deixar que eu estou dando para Eric. Não sei onde está o Capitão América, hein. Voltei correndo aqui. Busca o Capitão, velho. Isso, tá. Calma, Capitão. Ele tá chegando? Tá aí? Uhum. Ah, pelo menos ele não foi burro, né? Conecou. 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 Zmaja logo, velho. O que é que é isso? Conecou. Vou lá buscar o Prime pra ele. Aí cara, agora sim velho. A gente vai ter um cão de guarda. Ninguém vai mexer na nossa cara. Então, comida, eu bordo pra ele. Caraca cara. Já tomou uns 30 narcóticas. Esse aqui é o primo do Edson, hein? Pode ver cara, tu pode mexer. Bom, agora o negócio é pegar carne. Vou lá pegar. Ei, pegue seu Capitão Cocô. Fica aí, cuida dele. Acho que tem medo cara. Meu Capitão América tem um... Tem estamina até... Estamina. Estamina. Esse aí merece 3 mil likes, hein galera. Viram como que a gente derrubou o bicho? O bicho! Foi derrubado, né? O cara não entendeu nem o que aconteceu com ele. O que eu tô conduzindo? Tô levando um monte de picadinhas. Oi, 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 oi. Eu caí. Cadê? Cadê o Kano? Kenia. Oh, Kano, Sam. Kano. Que diabos Kano? Não traz ele aí cara. Não levai ali não cara. Que? Kano, levai ali. Tá louco? Tu vai cuidar do Kano ou tu vai cuidar do... Boss. Eu falei, vamos pegar Kano. Não, vamos pegar Godzilla. É porque Godzilla é melhor. Godzilla. Bom, é o negócio... Cadê ele? Cadê esse Kano? Kano. Kano! Kano, mata a Kano! Cadê esse Kano? Kano, é de aqui. Kano, é de aqui. Lá. 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 Não, não, Sam. Nós precisamos pegar os primeiros. Não. Não, 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 não. Deixa, Sam. Ah, mas... Olha o quanto. Staming. Staming. Staming 21. Staming 21. Não, não, não. Acabei de encher aqui e já tá. Noooossss. A Floss precisa demais. Marcou em. Nossa, contato. Eu fui. Eu trouxe. Você vai para casa? Você traz com você 100. Ah, porque tem mais lá? Cara, eu tava com pressa, tá? Tu tava offline e eu tinha que voltar pra casa pegar e voltar. Já tá quase com 1.200. Quase. 1.200. Tu vai chegar 1.200, cara. Tu vai encher. Tu vai chegar 1.200, cara. Vai buscar em casa? Vai buscar em casa? Uhum. Vai que eu vou pegar carne aqui. Beleza. Tá 100%. 100%? Cadê? Alalalalalala. Piranha, bitch. Tá 100%. Nossa, aí tá longe pra ser domado, hein? 4 horas. 4 horas. 4 horas, né? Hum. Tem que achar o cânion, que tá cheio de... De carne ali. Prime. Nossa, 72, cara. Trike. Cadê? Deu. Aí. Vem cá. Dá prime aí, cara. Dá prime. Vou usar um pouquinho. Carrega as tamina. Carrega logo, velho. Aí, boa. Parou, parou. Vou pegar com umas picareta aqui. Para, velho. Volto àquela loucura que tinha. Cadê Prime? Cadê a Prime, velho? Tu comeu tudo, maluco? Ó, não deu Prime não, Flá. Ah, eu sei. Prime é realmente difícil de pegar agora. Que merda, viu? Vou tentar procurar mais... Pegar Prime. Ó lá, já achei mais um. Carrega as suas tamina aí, maluco. Carrega. Carrega. Toma aí, bit. Parou, parou, para. Não, sim. Para, por isso que não pode andar sem tocha. Prime 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 Vou lá, vou dar praia Ih, agora eu tô com fome Traz frutas aí, cara Um 10kg de frutas A Cof Tum'n Fleth'n Stom'n 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 Come a Prime, come Cara, ele tá descendo muito rápido, Zé Caio é normal Tem umas frutas aqui Por que eu tô carregando o machado de pedra? Come antes de estragar, velho Vai estragar Prime, cara O que que é? Ele não come mais Prime, cara? Que Wood, o que, cara? Wood foi tudo pro... Faltam seis minutos pra você comer a Prime, hein, maluco Dá mais o remédio tio Edson Belezinha, belezinha Vai, 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 vai Come a Prime, cara Come a Prime, velho Não é que eu comei uma Copa Tô nem aí Cara, eu não consigo ver o timing dele Agora sim Eu vou comer também, pode ser? Não Come velho Cinco minutos pra você comer, cara Foi isso que eu sei Ah, ele comeu Nossa Subiu bem, cara Subiu uns cinco por cento Com o Prime Vou voltar procurar Prime Voltamos, galera A gente vai tentar matar esse Carnot Nossa O Carnot aqui tá acabando com As nossas comidas Vamos lá, vamos lá Todo mundo, todo mundo É outro Carnot, hein Tem um já no chão, próximo Morreu Morreu Vamos no... Prime, 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 Prime Prime, Prime Prime, maluco, Prime Bota a Prime Solta o Prime aí pra você Não Ele também Nossa, que Carnot mais tosco, velho Ele morreu rapidinho Oh, seria uma boa te pegar um Bronto, hein Vem, vem O que? Aonde, cara? Onde, onde, cara? Olha meu nome e o Carmo Mãe, não tô te vendo, cara Tu acha que eu não sei Que tu tem que ver seu nome? O que diabos? Cadê? Ai, que dano Bom, eu vou atacar um Bronto, hein Bronto? Hum Bronto da Prime, não dá Vou com as flechas Ele é muito lento, cara Deixei o Capitão Americano atrás Level, level Ah, peraí Vou ver o nível dele primeiro Vinte e sete Vinte e sete Ah, seis, seis, seis Um pouquinho mais Ah, quantas flechas ele leva Pra parar de cair Só desmaiar ele e depois a gente Ele é burro, cara Vem, maluco Vem, maluco Hum Hahahaha Vem 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 Cuidado, hein Volta, Frost Não vem Não vem Vou desmaiar ele Calma Oi Toma aí de longe Toma aí de longe Sai daí, Frost Pega o Rue Rue, cara Pega o Rue Rue Vai dar pra, hein Pra caramba Desmaiou, não? Sai daí, Frost Quebrou o Miak Mas eu vim Caiu Calma, calma Vou pegar com o machado Peraí, peraí, peraí Morde ele não Fica aí, tá Dá mais carne, né? Tá batendo, velho Tô vindo Pra que? Estou pegando com o machado E aí, pegou o Prime? Não Não Aoooo Vamos voltar lá Que o cara Deve estar acordando Já Eu tenho um Prime Mas agora Tô com fome Mendo Morra, bicho. O que? Não, não, eu não uso nada. O que? Ele vai se acordar. Ele vai se acordar. Ele vai se acordar. Ele vai se acordar. Sai pedras daqui. Sai pedra. Sei que ele está escondido com elas. Cara, eu estou morrendo de fome. Sério mesmo. O cara rindo, cara. O cara rindo. Eu estou morrendo de fome. O cara está rindo de mim. Daí, bicho. Eu ainda falei. Traz uma coisa para mim de casa. Sim, eu tenho muito... Eu. Eu estou morrendo de fome. Agora tem que achar as pedras. Alguém está cortando uma árvore. Alguém está cortando uma árvore. Não! Eu precis go... Eu não vou morrer. Eu quero irá caçar. O cara não está me ouvindo galera, entendeu? O cara não está me ouvindo Eu vim preparado, como? A flecha Para você ver Toma sangue e fica quieto Vou pegar mais uma dela A gente tem que quebrar essa casa Colocar nossa cama dentro dela Que que tu acha? Eu coloquei Ah não, mas isso que eu quero quebrar Eu peguei madeira Parece um peixe morto Ele é bonito Ei Sam Ei Sam Não 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 Você vai pegar o Prime, Sam É, está na hora do Prime Mas tem que Tem que ficar calculando esse cara Vou comer primeiro Vou cuidar dele um pouco aqui Como está a situação aqui? Nossa, ele está acordando muito rápido Acho que vai precisar de 300 Zero Prime Vai precisar de uns 300 Vai precisar de uns 300 Só pra avisar Já veio o nível mais alto Igual daqueles caras que pegou o nível 60 Mentiroso Qual o nível pra pegar a cela dele cara? 50 eu acho 50? 55? Vai demorar em Oh Bom vou botar 1200 E vou vazar pra pegar a do lado da torre Volta depois em Enquanto isso Vai Se eu lhe dar umas lagadas Vai 54 Ah 54 Aqui tem Aqui tem um Prime pelo amor de deus cara Prime Mas precisava de tubarão né cara Tubarão pega prime pra caramba 42 É ruim É ruim É rápido mas é ruim cara É Ele pega Se tu mata tubarão né Nossa meu rapa tá ruim hein cara E aí E aí E aí E aí E aí Taca velho Chega 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 Cheguei uma pra ainda Pra ele Quase me arrebentou meu rapa Quase Quase arrebentou meu rapa Ah deixou ele na metade cara Ah eu subi de nível cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu bora Bota no seu rapto direto cara Deixa no seu ventaro E volta logo porque ela estraga em menos de sete minutos E aí É Eu sei que é muito que lindo Boa noite seu amor Ah Ah Tô Ah Bora Bora, bora pegar mais Como é que tá a situação? Primeiro Tá bem Ele vai acordar muito rápido, cara Acho que daqui a pouco a gente vai ter que buscar Muito menos Não, eu acho que eu tenho Eu ainda tenho 100 Bom, é isso aí galera A gente vai continuar pegando o Prime Até conseguir pegar ele A gente se vê no próximo vídeo Quero likes, 3 mil likes No Godzilla 2 Um novo Godzilla que a gente pegou Fala tchau, Frost O canal do Frost tá na descrição Quem quiser ver a visão dele A gente se vê na próxima Valeu, falou um abraço e Seja feliz Tchau 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 BODY ROCK 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 BODY ROCK